Meio Ambiente Os líderes do G20 responsáveis por 80% das emissões de gases poluentes fecharam em Roma um acordo sobre suas ambições climáticas pouco antes do início da conferência da ONU sobre o clima em Glasgow. Os líderes das 20 nações mais desenvolvidas se comprometem a limitar o aquecimento global a 1,5 grau em relação à era pré-industrial e reduzir o uso do carvão, mas não definem uma data precisa para a neutralidade do carbono. O ambientalista patense Ivanildo Zica analisa os acordos realizados na conferência e se diz preocupado com o futuro climático e ecológico. Olha, eu vejo com bastante preocupação a questão principalmente a emissão de carbono na atmosfera. Ela é problemática ali entre China, Rússia, Estados Unidos e Brasil. Nós temos um déficit bastante grande, diferente do que o próprio presidente do Brasil mesmo falou que nós somos uma potência verde, mas é uma potência verde que nós estamos queimando ela. Nós estamos buscando alternativas como alguns outros países já têm. A maioria, a grande maioria da frota deles já está se movendo a eletricidade, tem outras fontes melhor. Aqui nós temos o álcool, mas não temos o suficiente para todos. E me preocupa muito quando eu vejo alguém, um presidente igual ao dos Estados Unidos, virar e dar o braço a torcer, falar, olha, nós somos o maior país, o que mais emite carbono na atmosfera. Então, isso é preocupante. A questão do clima tem que partir melhor deles, igual ao Brasil, Rússia, China e Estados Unidos, para que eles são os que mais contribuem. Então, também os que têm que dar os melhores exemplos, desenvolver novas tecnologias. Se você ver partes de Minas aqui, rapaz, um tempo atrás aí, nós tínhamos um clima agradável. Nessa época que era mais quente, o clima era pelo menos 2 graus a menos ainda. E hoje em dia, nós temos aqui, não tem mais aquele clima ameno, gostoso, nem em julho e julho, que eram os meses que tinham a melhor... Assim, você dá para definir melhor a estação. Agora, infelizmente, é tudo quente o ano inteiro. A chuva também se passa, nós temos já alguns déficits climáticos mesmo na agricultura aqui, igual a cafeicultura esse ano foi bem severa, ela foi bem afetada severamente por alguns fenômenos climáticos aqui. E nós estamos caminhando para uma situação que depois fica mais complicado reverter ela. Acho que está na hora de parar de gastar combustível, é que nós não cessa. Mesmo com a crise que nós temos hoje em dia, de preço do combustível, é ver filo em tudo quanto é lugar, de alguma forma nós estamos dando um, dois passos para trás. A situação é preocupante.